Eu tava amarradão, sabia? Pô, começar uma semana de final de campeonato paranaense, um título que a gente acompanhou todos os jogos, jogo difícil contra o Cascavel fora de casa, tava empolgadaço, eu achava que tinha que botar força máxima pra enfrentar um desafio que, cara, tá chegando o título, né, assim, faltam dois jogos pro Atlético ser campeão invicto, com um aproveitamento maravilhoso, começar bem a temporada. Em nenhum momento eu fiz pouco caso do campeonato paranaense, até porque eu acho que é um campeonato muito legal, é um campeonato com uma história, uma narrativa que o Atlético, ele soube contar do início ao fim. Então, eu quero esse campeonato sendo encerrado da melhor maneira possível. Mas quando você vê, final de semana, jogo contra o Cascavel, fora de casa, viagem desgastante, campo que não é, assim, não é um campo em boa condição, mas não é um dos melhores, é adversário que vai te esgarçar fisicamente. Porque qual a intenção do Cascavel? Tentar levar o jogo pro segundo jogo, tentar levar a decisão pro segundo jogo, na real. O Cascavel vai tentar botar uma retranca bolada e, assim, espero que aconteça o que aconteceu, por exemplo, contra o São Joséense. A gente acha um gol cedo, ele controla muito bem e saia marcando gols. Mas contra o Maringá foi bem mais difícil, então eu vejo mais um confronto parecido em relação ao Maringá do que é parecido em relação ao São Joséense. Então, assim, é um jogo que tem uma bagagem física e uma bagagem emocional que pode desgastar o Atlético. E é natural que você saia desgastado de uma final. É a coisa mais óbvia do mundo, você sair cansado, você sair esgotado mesmo de uma final. Independente de ser um adversário do mesmo nível ou inferior a você. Só que você tem Libertadores no meio de semana, né? O Atlético estreia na Libertadores no próximo meio de semana, ainda não tem data definida. O jogo contra o Alianza Lima, fora de casa. Eu considero esse jogo contra o Alianza Lima, talvez o mais importante da fase de grupos. Porque é um jogo fora de casa, a gente sabe que o Atlético tem dificuldade de pontuar fora de casa. Então, a partir do momento que você sai de casa, enfrenta um adversário que tem um histórico péssimo na Libertadores. E você entende que você pode pontuar contra esse adversário. Eu acho que é um jogo muito importante, eu acho que é um jogo fundamental. Pra você ir lá em Lima, num estádio acanhado, num jogo que vai ter uma pressão absurda da torcida local. Que tá empolgada com a montagem desse elenco da Alianza e que tá feliz com o momento da Alianza. E assim, o Atlético vai ter muito trabalho lá também. Não é que o Cascavel vai dar mais trabalho que o Alianza Lima. Eu acho que o Alianza Lima, inclusive, vai dar mais trabalho que o Cascavel. Mas eu queria ver o Atlético bem. Eu queria ver o Atlético com capacidade de competir. Eu queria ver o Atlético com força pra competir. Então, me vem na cabeça o seguinte. Porra, estadual é um desafio inferior a Libertadores. Cascavel é um desafio inferior ao Alianza Lima. Será que o Atlético tem time pra poupar? Será que o Atlético tem uma equipe, um elenco, na real, capaz de montar um time pro sábado e montar um time pro meio de semana? Vamos pensar. Vou pensar. O goleiro, acho que dá pra botar o Bentaço nos dois, tá? Bentaço, é goleiro, não se desgasta tanto, não corre tanto. Óbvio que tem o desgaste ali, mas acho que o Bento, ele consegue agarrar nas duas decisões, né? Porque não deixam de ser decisões. Mas, eu acho que a gente vai ter que contar muito com o Bento. O Bento, até agora, teve pouco trabalho na temporada. Mas, a partir de agora, é um Bento que vai precisar voltar a nos salvar em vários jogos. Porque o nível vai subir e vão chegar mais alguns do Atlético. É normal, é natural. Mas, não é à toa que a gente tem um dos melhores goleiros do Brasil, um dos melhores goleiros das Américas. Enfim. Então, acho que o Bento, ele pode ficar nesses dois jogos com tranquilidade. Tanto a final do Campeonato Paranaense, quanto a estreia da Libertadores. Fora de casa. Lateral, eu acho que dá pra botar o Madson aqui, ó. Fizendo bem sincero, o Madson jogando uma finalzinha de Campeonato Paranaense, firme fisicamente ali, pô, seguro, sem inventar muito, pô, ajudando o ataque, ajudando a defesa. Eu me surpreendi muito com o Madson essa temporada, velho. Vou ser bem sincero com você que eu me surpreendi muito com o Madson. Eu esperava o Madson entregando menos, tá? Então, assim, dá pra pensar em Madson e Kelvin. Justo. Justo. Zaga. Mas a gente tem várias opções pra zaga. Assim, dá pra pensar no Thiago Heleno e Zé Ivaldo no meio de semana. E dá pra você pensar em Pedro Henrique e Matheus Felipe no final de semana. Pedro Henrique e Matheus Felipe contra o Cascavel. Thiago Heleno e Zé Ivaldo contra o Aliança. Assim, eu sei que muita gente questiona Pedro Henrique e Matheus Felipe, cara, mas é uma zaga que dá conta de um jogo de Campeonato Estadual, me perdoa. Se a gente chega à conclusão que não dá, fodeu. Aí a gente vai pra lateral esquerda, aí eu manteria o Fernando nos dois jogos. Não sei como tá fisicamente o Pedrinho, enfim. O Pedrinho é um garoto que eu me preocupo, assim. Eu quero muito ver o Pedrinho bem. O Fernando, muita gente criticou o jogo dele no final de semana. Não achei tão merda. Mas acho que, assim, o Fernando tá precisando de minutagem. O Fernando tá precisando de sequência. Então, a gente já tem um desenho interessante. Contra o Cascavel, na defesa. Bento no gol. Contra o Aliança, Bento no gol. Na lateral direita, contra o Aliança, Kelvin. Contra o Cascavel, Matheus. Na zaga, contra o Aliança, Zé Aldo e Thiago Heleno. Na zaga, contra o Cascavel, Pedro Henrique e Matheus Felipe. E Fernando, nas duas laterais esquerdas. Pra mim, tá, assim, suave. Óbvio que eu não tenho relatórios físicos. Mas, pelo que dá pra perceber dos jogadores e, enfim, encaixes, eu acho que faz muito sentido. Aí a gente vai pro meio campo. Eric Fernandinho, contra o Aliança, eu acho que é algo irremediável. Eu acho que é algo que a gente não deveria questionar. Hugo Moura e Christian? Pode ser. Assim, o Hugo Moura vem crescendo. O Christian entrou bem no último jogo. Marcou gol. Acho que a gente também tá ali com uma dupla de volante que dá super conta de um... De um Cascavel. Aí que entra minha parada. Aí que entra meu ponto. Eu não sei se eu iria de Vitor Bueno contra o Aliança Lima fora de casa. Vai ser um jogo pegado. Vai ser um jogo disputado pra cacete. Talvez eu pensaria em entrar com Alex e Terence. Que você tem um cara de infiltração. Você tem um cara de entrada na área, mas de muita competitividade, que é o Alex. E você tem um cara mais criativo, que acaba sendo Terence. E você pode espelhar no campeonato paranaense, tendo o Cittadinho. Que o Cittadinho, ele pode revezar ali bastante com o Christian. E o Vitor Bueno. Ou seja, o Vitor Bueno seria o Terence, o Cittadinho e o Christian seria o Alex. Entendeu? Então você teria volante de boa chegada, de boa construção. Nos dois jogos, que, pô, no Aliança Lima você teria Alex e Fernandinho. Você teria Cittadinho e Christian contra o Cascavel. E você teria um meio mais criativo. Vitor Bueno em um jogo, Terence, duas. Na frente, você tem um ponta pra cada jogo. Eu pensaria Canobio contra o Cascavel. Coelho contra o Aliança. Até porque eu acho que o Coelho, ele é mais inventivo. É um jogo que a gente tem mais responsabilidade pra marcar gols. Sabe? Então eu pensaria no Coelho pela ponta esquerda. Canobio pela ponta esquerda. Pablo, artilheiro do campeonato paranaense. Nada mais justo jogar a final. Vitor Roque jogar a decisão. Então assim, rapaziada, elenco tem. E assim, não é que um jogue o outro, pode jogar o outro. Você pode ter, sei lá, jogadores que jogaram o Paranaense no banco. Na Libertadores ia estar tudo certo. Mas elenco, pros dois desafios da semana, a gente tem. A gente não pode botar a perder uma classificação na Libertadores por causa de um jogo de campeonato paranaense. Isso precisa ficar claro. A Libertadores é prioridade em relação ao Paranaense. Mesmo sendo uma final. Porque, desculpa, eu não acho que a gente vai tomar 3x1 do Cascavel. Eu não acho que a gente vai se fuder contra o Cascavel. Eu acho que a gente vai estar ali muito bem colocado contra o Cascavel. Mesmo com um time misto pra reserva. E poupa os titulares pra um desafio e um compromisso mais importante. E você ainda vai ter mais uma oportunidade de ganhar do Cascavel, caso você não consiga a vitória. Sabe? Então eu acho que seria o equilibrado. Vamos fazer um... Vamos repassar. Bento? Bento. Vamos lá. Bento no estadual. Bento na Libertadores. Maidson no estadual. Kelvin na Libertadores. Pedro Henrique e Matheus Felipe no estadual. Zé Ivaldo e Thiago Heleno na Libertadores. Fernando na Libertadores. Fernando no estadual. Eric na Libertadores. Hugo Moura no estadual. Fernandinho na Libertadores. Cristiano no estadual. Alex na Libertadores. Cita no estadual. Vitor na Libertadores. Terence no estadual. Coelho na Libertadores. Canobro no estadual. Vitor Roque na Libertadores. Pablo no estadual. Pra mim tá tudo certo. Pra mim acho que a gente tem elenco, a gente tem possibilidade. Não acho que o Atlético vai fazer isso, sendo bem sincero. Acho que o Atlético vai tentar botar o máximo do time titular. Mas, assim, o que dá pra fazer, dá. Eu acho que esse vídeo é muito mais um indício. A gente pode poupar e manter um time forte pro campeonato estadual. O ano começou, rapaziada. Os desafios começaram. A gente não pode dar mole. A gente não pode perder essas oportunidades de pontuar, de se impor. Enfim, não pode.